As barracas tomam conta da Praça da Estação. Tremembé deu início a um dos maiores eventos populares e religiosos do Vale do Paraíba, a Festa do Senhor Bom Jesus. Serão 17 dias de muita comemoração e a expectativa é de que até 400 mil pessoas passem pelo município. Nós tivemos que reforçar, aumentar a estrutura em palco, policiamento, segurança, banheiros públicos, banheiros químicos, porque nós estamos com uma grade de show maior. Já a parte religiosa da festa começa na próxima quarta-feira e as celebrações serão realizadas nesta igreja, ao lado da Basílica. O local foi construído há três meses para abrigar a imagem do Senhor Bom Jesus. Desde o início do ano passado, a Basílica, que tem mais de 330 anos, está interditada devido a problemas na estrutura. Um primeiro orçamento indicou que seriam necessários 3 milhões de reais para a reforma. Passada a festa, o reitor prometeu que uma comissão será formada para discutir o assunto. Nós estamos então encaminhando para montarmos uma equipe, nós vamos chamar assim equipe pensante, a equipe que vai pensar os projetos e os andamentos de toda a Basílica. Em 2009, a grande missa no dia da festa foi celebrada do lado de fora da igreja, com a imagem de Bom Jesus. Neste ano, a celebração também vai acontecer do lado de fora, só que aqui na praça, em frente à Basílica. E a boa notícia é que a imagem de Bom Jesus vai estar lá dentro e com a igreja reaberta para visitação. Neste ano, nós então pretendemos colocar a imagem do Senhor Bom Jesus, depois da missa, no centro da Basílica, e os fiéis poderão então passar de forma organizada, diante da imagem, fazer a sua visita, entrando pela porta central e saindo pela porta lateral, não permanecendo dentro da Basílica.